Oi gente, os avanços do processo judicial eletrônico na Justiça de Mato Grosso ganharam credibilidade nacional. Tanto é que representantes de vários tribunais de justiça do país estão visitando o TJ de Mato Grosso para conhecer a implantação e o funcionamento da ferramenta. Nesta semana, quem fez uma visita técnica no Poder Judiciário foram os magistrados e servidores do TJ Sul Mato Grossense que pretendem usar como exemplo a nossa experiência com o sistema no Judiciário do Estado vizinho. Estimular o consumo consciente. Este é o trabalho que o Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem realizando com o projeto EcoDicas. E funciona assim, gente. Toda semana, desembargadores, juízes e servidores recebem e-mails, sempre com um tema diferente que falam sobre atitudes simples que podem ser adotadas no dia a dia para diminuir o impacto ao meio ambiente. Bacana, né? O recado agora é para você que se inscreveu no processo seletivo para estagiários de nível médio da comarca de São José dos Quatro Marcos. Já foi divulgado o gabarito provisório da prova. O documento está disponível em nosso portal de notícias. Acesse tjmt.jus.br e confira. E a partir de agora, quem precisar publicar intimações e notificações nos cartórios de registros de imóveis vai contar com mais rapidez. É que os procedimentos que envolvem, por exemplo, uso capião, retificação imobiliária e regularização fundiária agora podem ser feitos por editais eletrônicos também. Essa é mais uma ação da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, que garante o bom atendimento ao cidadão. E trabalho fora da penitenciária tem ajudado na ressocialização de reeducandas em Mato Grosso. Em Cuiabá, elas pegam no pesado, fazem serviços urbanos, contribuem com a limpeza da cidade e ainda têm a oportunidade de ganhar um salário e resgatar a dignidade. A iniciativa tem o apoio da Justiça de Mato Grosso. Bom, a gente fica por aqui. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!